O acidente aconteceu no final da tarde de segunda-feira, na Praia Central de Navegantes. O local é monitorado por guarda-vidas e possui bandeiras que sinalizam o mar perigoso. E foram arrastados. E assim que foi observado, já foi feita a retirada. Todo o procedimento que é adotado, questão de salvamento, foi conduzido ao hospital. As vítimas são irmãos e tinham 13 e 15 anos. Eles trabalhavam vendendo picolés na praia. No momento do acidente, eles deixaram o carrinho de sorvetes na areia e teriam corrido para a água para se refrescar. Ainda na segunda-feira, outra morte por afogamento foi registrada em Santa Catarina, desta vez na praia de Moçambique, em Florianópolis. A vítima foi um turista argentino. Emanuel Orozco, de 19 anos, foi socorrido pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu e morreu ainda na praia. No domingo, outras duas pessoas também perderam a vida nas praias catarinenses. Uma turista argentina de 25 anos morreu quando passeava no costão da Guarda do Imbaú, na Grande Florianópolis. Ela foi atingida por uma onda nas pedras e caiu na água. Um amigo dela pulou no mar para tentar salvá-la, mas desapareceu e ainda não foi encontrado. Com o calor que tem feito nos últimos dias, as praias são ainda mais procuradas e o número de acidentes aumenta. Os bombeiros alertam para cuidados básicos, que podem evitar afogamentos. Principalmente que seja observado a bandeira de sinalização. Postos guarda-vidas sempre tomem banho próximo a postos de guarda-vida, que seria uma área protegida. E assim, aos pais, evitem deixar suas crianças virem à praia sozinhos. Sempre acompanhado de uma pessoa de maior. Obrigado.